Olá, ótima noite para vocês. Estamos começando mais um Politeia para debater os principais assuntos políticos que movimentaram a semana no Brasil. Você é o nosso convidado. E a nossa conversa de hoje é com um dos principais nomes da disputa ao governo do estado de Goiás, Antônio Gomidi. Ele estará aqui conosco, ele que administra uma das maiores cidades de Goiás, Anápolis, dono da maior popularidade aí entre os prefeitos goianos, uma das maiores do Brasil, tem agradado a população napolina e começa a dar dor de cabeça, viu gente, nos pretendentes, a cadeira de governador em disputa nas eleições deste ano. Então eu te convido a participar dessa nossa conversa, ligar, você pode enviar as suas perguntas, fazer as suas sugestões, as suas críticas. O telefone é o 3254-178, 3254-178. Lembrando que você pode nos acompanhar pelo canal 5 da TV Aberta para toda a região metropolitana de Goiânia, canal 4 pela NET, aqui em Goiânia, lá em Anápolis, no canal 9 da NET e pela parabólica Satélite Star One, canal B4. A transmissão também é feita em cadeia pela Rádio Aliança Notícias 1090 AM. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos já já com a mesa pronta para a gente debater política, porque aqui é o Politeia. Começando o Politeia, que é pura política, nesta noite de domingo, dia 23 de fevereiro de 2014, ano eleitoral, ano de Copa, e a gente está aqui discutindo as situações que movimentam, que mexem com o brasileiro. Hoje, como eu disse aí na nossa abertura, estamos recebendo Antônio Gomidi, do PT, ele que é prefeito de Anápolis e pré-candidato ao governo do estado de Goiás. E eu já convido aqui os meus colegas também para a gente fazer uma parceria, para a gente entrevistar aqui o prefeito Wellington Bosch, como toda noite de domingo, nós estamos aqui juntos. Boa noite. Seja aí uma noite agradável para todos nós, né? Sem dúvida nenhuma. Boa noite, Luzeny. Boa noite ao prefeito de Anápolis, Antônio Gomidi. Minha cidade, nasci em Anápolis, né? Boa noite a todos que nos acompanham. Vamos até às 11h30 discutindo os assuntos aí que movimentam a política no nosso estado. Isso. Também conosco aqui, professor Alberto Carlos. De novo, ele fazendo uma homenagem, né? Com uma gravata vermelha, uma homenagem ao PT, eu acredito, viu? Boa noite. Boa noite, Luzeny. Boa noite, Hélio. Boa noite, prefeito Antônio Gomidi. Boa noite com o meu amigo, minha amiga, ou com o padre, ou com a madre. Vai dando licença para a gente, para a gente entrar na sua casa com um dedinho de prosa, tá? Um assunto tão importante que é política, tá bom? Que bom que nós estamos juntos nessa noite, tá? Um beijão e participa, vem participar com a gente. Pois é, nós vamos discutir de fatos polêmicos, é claro, de projetos, né? De vontades políticas deste personagem que está aqui conosco, mas também a gente vai saber um pouco da vida dele, como que ele entrou na política, a gente conhecer um pouco mais desse perfil também de Antônio Gomidi. Nós recebemos, então, o prefeito de Anápolis. Seja bem-vindo, fique à vontade. Nós estamos aqui para discutir política e eu sei que o senhor tem feito muito nesta área e a gente tem muito até 11h30 para a gente discutir. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite. Primeiro, agradeceria o convite, poder estar aqui na Fonte TV, falar aqui no programa Politeia, que já é um campeão de audiência e que realmente tem uma referência muito boa em relação à política e à discussão. E o momento é esse mesmo. Cumprimentar o Hélito, cumprimentar o professor e dizer que estamos aí à disposição, trocar ideias e pensar um pouco sobre o nosso estado de Goiás. Pois é, vamos começar, então, traçando um perfil de Antônio Gomidi. Mas eu não queria que nós falássemos a respeito. Eu gostaria que o senhor dissesse quem é Antônio Gomidi. Antônio Roberto Gomidi. Eu nasci em Goianésia, sempre vivi em Anápolis desde o primeiro ano de vida. Estudei em Anápolis, fiz ginásio, fiz científico, fiz faculdade. Tive a oportunidade de morar em São Paulo, fazer minha especialização de odontologia. Depois voltei e fui para o interior de Goiás, onde começamos a fazer o Partido dos Trabalhadores. Então, eu sou um dos fundadores, desde 82, do Partido dos Trabalhadores. Morei na cidade de Porongatu, desenvolvi ali uma atividade. Fui candidato a prefeito em 1988, lá em Porongatu. Depois fui candidato a deputado federal em 90, em Porongatu. Fui o deputado mais votado naquela oportunidade. Em 96, volto para a cidade de Anápolis, meus familiares sempre moraram. Sou candidato a vereador, ganho a primeira eleição a vereador em 97. No ano 2000, novamente, sou candidato e sou reeleito vereador em Anápolis, pelo PT. Depois, em 2005, nós tivemos a eleição e eu fui o vereador mais votado da cidade, pela terceira vez. Em 2008, sai candidato a prefeito na cidade de Anápolis. Nós tínhamos ali 3% entre sete candidatos. Conseguimos, no segundo turno, obter 75% dos votos contra 25% naquela oportunidade, no segundo turno contra o PMDB. Fizemos uma gestão de quatro anos, de 2009 até 2012, onde nós obtivemos, através do nosso trabalho, através de uma equipe muito bem focada e um bom planejamento que fizemos na cidade de Anápolis, obtivemos ali um resultado depois de quatro anos, em 2012, uma eleição com cinco candidatos, onde nós obtivemos, no primeiro turno, uma vitória com 89% dos votos da cidade de Anápolis. O senhor se considera um político bem-sucedido hoje, pensando no início da carreira, de toda a vida, de todos os projetos? O senhor se sente realizado com aquelas situações que o senhor pensava em fazer? Olha, o trabalho político é um trabalho que nós entendemos e eu faço político por ideal. Minha profissão é cirurgião dentista. Tenho 32 anos de formado, sempre trabalhei no consultório odontológico, sou servidor público estadual, sou concursado desde 84, então tenho mais de 30 anos aí, estou fazendo 30 anos esse mês, agora de mês de março, 30 anos de servidor, então já estou me aposentando como servidor público estadual e eu faço político por ideal. Como disse, sou um dos fundadores do PT, sempre trabalhei e entendo que o momento agora que nós estamos vivendo é exatamente no trabalho que nós nos colocamos à disposição dentro da cidade de Anápolis, no estado de Goiás e todo momento é um desafio, porque você consegue, na Câmara Municipal, conhecer a cidade, você consegue fiscalizar, você consegue entender o que é uma lei de responsabilidade fiscal, o que é uma lei orçamentária e, a partir daí, você começa a se interessar por aquilo que você quer em termos do executivo. Hoje, eu tenho oportunidade de estar do outro lado, não só no Legislativo, que tive a oportunidade de estar 12 anos, mas estou num poder executivo na Prefeitura de Anápolis. Isso me dá outra condição. Estou governando a cidade de Anápolis por cinco anos, é um novo desafio. E entendo que a gestão, ela precisa ser planejada, a gestão precisa ser entendida, não dá para entrar em aventura para uma administração pública, a administração pública é coisa séria, onde as pessoas apostam, onde as pessoas investem, votam, esperando resultado. E a população hoje, cada vez mais, está exigente. Por quê? Porque não dá mais para fazer promessa, não dá mais para falar e não fazer. Então, nós precisamos, sim, de pessoas que estejam na política, pensando na cidade, pensando no Estado e pensando em fazer política para servir as pessoas. É assim que nós temos feito a nossa administração e eu entendo que cada dia tem um novo desafio. E o meu desafio, nesses cinco anos, foi fazer uma boa gestão e tenho o orgulho de dizer que, dificilmente, essa marca de 89% disputando com cinco candidatos, ganhando no primeiro turno, ela será batida nesses próximos anos. Isso me orgulha muito em dizer que estamos no caminho certo, fizemos um bom trabalho, temos muitas demandas, muitos problemas na cidade, cada dia tem um novo, resolve um, aparece outro, mas, à medida que você tem uma aprovação e você tem um resultado eleitoral com 89%, significa que alguma coisa certa, e muita coisa certa, obviamente, foi feita para que o eleitor pudesse confiar novamente num processo eleitoral. O que o senhor acha que foi certo? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas, já ouvi de alguns políticos, essa votação extraordinária, claro que foi na eleição, e agora essa popularidade lá dentro de Anápolis. Muitos perguntam qual será a fórmula? Que fórmula o que o senhor usa? O senhor descobriu exatamente o que o senhor faz que chama a atenção? Seria carisma? Seria realmente obras? O senhor já descobriu para poder, de repente, levar à frente, continuar com esse perfil? Eu queria só acrescentar esse raciocínio da Luzeli, acrescentar o seguinte, porque o que a gente, já tivemos com vários prefeitos aqui, prefeito, e o que todos falam é que todos eles estão com o pires na mão. É. Muito difícil. Administrar a prefeitura hoje, nós sabemos que em função do Pacto Federativo Brasileiro hoje, a União arrecada muito bem, sabe muito bem arrecadar, está muito bem de dinheiro, né? Nós temos um problema sério com os estados, os estados são endividados, as prefeituras estão falidas. As prefeituras hoje têm muita dificuldade. Um prefeito hoje é um herói, uma heroína. Ter uma prefeitura na mão, toda demanda de necessidade de saúde, segurança, por mais que falar, essa atribuição é do Estado, é do Estado da prefeitura, mas toda demanda cai em cima das prefeituras, né? E a maioria dos prefeitos que a gente tem contato é o seguinte, eles estão com os pires na mão, estão falidos. Essa é a herói, a heroína assumiu a prefeitura no Brasil hoje. Então a pergunta vem essa, o que é que o senhor fez em Anápolis para que o senhor tivesse essa situação? O que é que aconteceu em Anápolis? É gestão, é grupo, é participação, é ajuda federal, é caixa em dia, projetos com recursos, facilidade de habitação de recursos federal. O que é que está acontecendo em Anápolis para ter essa situação hoje? Na avaliação do senhor, é que... Primeiro é importante dizer que ninguém faz trabalho sozinho, né? Eu acho que isso é importante. Então não é o prefeito Antônio Gomidi que tem um resultado de 89%. Na verdade é uma equipe que nós montamos, uma equipe de trabalho, entendendo a cidade agora, precisa ter conhecimento daquilo que está fazendo. Segundo, planejamento. Planejamento é fundamental. E terceiro, uma boa equipe de trabalho. Uma equipe onde você liderando, você tem capacidade de fazer uma gestão partilhando com as pessoas, perto das pessoas, viver a administração. O recurso sempre vai faltar. Então se você for buscar em qualquer munícipe, na sua casa, você quer fazer uma garagem, quer fazer um puxado, quer fazer um outro quarto, sempre está faltando recurso. Se você planejar daquilo que você tem de orçamento, você fizer adequadamente, com certeza você vai conseguir o seu objetivo. O orçamento público é mais ainda. Onde está o orçamento da cidade de Anápolis? Não entendi. O orçamento hoje da cidade de Anápolis? Chega a 983 milhões anual. Então o que nós temos hoje com clareza é que qualquer administração pública, ela precisa ter no planejamento a força de poder, não só colocar no papel, não só mandar para a Câmara Municipal, mas cumprir aquilo que está estabelecido. Porque senão, toda hora aparece uma demanda e você não chega em nenhum dos objetivos. É foco. Por isso é foco. Administração é uma boa equipe, uma equipe de técnico, político-técnico. Então, não só o técnico, mas com a cabeça voltada para as pessoas, naquilo que pode ser feito. Por exemplo, vou dar apenas um exemplo. Nós entramos na prefeitura de Anápolis, nós tínhamos ali três, quatro folhas atrasadas, nós tínhamos ali certidão de saúde e educação sem cumprimento dos índices da Lei de Responsabilidade Fiscal e tínhamos aí, nesses últimos oito, dez anos, quando nós entramos, duas cassações de prefeito e uma intervenção de Estado. Ou seja, terra arrasada, onde a população já não acreditava e todo mundo dizia que a prefeitura era cemitério de político. Ou seja, quem entrasse ali depois não ganhava nem para síndico de prédio, muito menos para vereador, nada. Nós entramos, começamos a fazer um trabalho, equipe, planejamento. Nesse ano passado, 2013, nós conseguimos o índice da inflação, foi 5,8. Nós demos aumento para o servidor de 11,8, então praticamente o dobro da inflação. E anteontem, anteontem, aliás, na quinta-feira dessa semana, nós entregamos um viaduto dentro da cidade, que é o segundo viaduto que nós entregamos dentro da nossa gestão. Investimento com receita própria de 14,5 milhões no centro da cidade. Então, você equacionando, mesmo tendo planejamento, mesmo na questão do servidor, e mesmo na questão dos investimentos, e sem falar que agora, no mês de março, nós vamos entregar um novo hospital municipal, que é a unidade de pronto-atendimento na cidade de Anápolis. Hoje, a maioria dos investimentos feitos em Anápolis é com recurso próprio ou com dinheiro que vem do governo federal. A cidade também tem um deputado federal que é influente, que é do PT, também aliado ao governo federal. De onde vem esses recursos? Nós temos um bom relacionamento, nós temos um relacionamento bom com o governo federal, procuramos ter um bom relacionamento com o governo do Estado, e temos o zelo pelo dinheiro público, que é a receita municipal. Então, eu percebo que nós precisamos equacionar isso aí. Receita federal, saúde, as unidades básicas de saúde, educação, são cimeis, que todos os municípios, obviamente, entram no cadastro, fazem e fazem a licitação. Por exemplo, eu utilizo bem esse recurso e entendo que as licitações que nós temos feito, apesar de uma ou outra dar problema, às vezes a empresa pega e não dá conta de tocar a obra, mas em cinco anos, por exemplo, nós tínhamos pelo menos 25 anos na cidade de Anápolis, nós construímos uma creche. Nós, em cinco anos, nós construímos 13 creches, entregamos 13 creches, além das reformas, ampliações de outras, mas 13 novas. Nós, em cinco anos, na cidade de Anápolis, construímos 15 ginásios de esporte para garantir a escola em tempo integral. Isso é verba da prefeitura, sim, e verba do governo federal, ou seja, faz a licitação e dentro do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde. Mas os investimentos, por exemplo, no viaduto. Nós tivemos dois viadutos, grandes viadutos dentro da cidade. Um na Avenida Universitária, que era um grande problema na área do trânsito, e o outro dentro da Avenida Brasil, com a Avenida Ana Jacinta, que é em frente à rodoviária. Dois pontos cruciais em relação ao trânsito, melhorando a questão do plano de mobilidade, melhorando a cidade que cresce, mas também atacando uma área extremamente importante, que é o trânsito, a parte de mobilidade, a parte de pedestre e a parte de acessibilidade. Então, veja que o investimento, quando você tem, mesmo nas duas condições, é possível equacionar. E o governo do Estado, por exemplo, nós fizemos alguns convênios. Por exemplo, nós temos um convênio em relação, fizemos um convênio de 8 milhões em relação ao asfalto para bairros. Nós asfaltamos, em quatro anos, quatro anos e meio, 82 bairros. 82 bairros. Nós estamos asfaltando o último bairro da cidade de Anápolis, que estamos lá, em função da chuva, paralisamos agora, mas galeria de água pluvial, meio fio e asfalto a quente. Ou seja, nós estamos fechando a cidade na questão das licitações, nos processos de pavimentação e estamos agora, nesse primeiro semestre de 2014, fechando toda a cidade asfaltada na cidade de Anápolis. Você falou aí da parceria em relação ao governo estadual. Recentemente, o presidente do PSDB, Paulo de Jesus, fez uma crítica dizendo que depois de ser lançado pré-candidato ao governo, o senhor não teria mais essa mesma atitude republicana, fazendo, inclusive, algumas críticas ao governo estadual. Como o senhor vê essa questão? Eu vejo que equivocado, a posição mais partidária. O nosso relacionamento com o governador, Marconi Perilo, é um relacionamento respeitoso, um relacionamento onde eu sou e tenho maturidade. Sou prefeito de uma cidade de Anápolis, escolhido pela cidade, pelos eleitores, e 89% desses eleitores. O governador é governador porque é escolhido pelos eleitores de Goiás. Então, nós temos maturidade suficiente para ele entender que nós estamos em campos políticos diferentes. E ele sabe que quando chegar no processo eleitoral, nós estamos de lado diferente. Nem por isso eu preciso fazer de um vale-tudo um processo eleitoral. Pelo contrário, nós precisamos ser respeitosos, entendendo que o meu espaço é a prefeitura e sou prefeito, e ele entender que ele é governador. A cidade de Anápolis dando certo, que é o segundo maior PIB de Goiás, com certeza ajuda muito o Estado de Goiás. Mas o governo fala... E o contrário também é verdadeiro. O contrário também é verdadeiro. À medida que tem convênios e esses convênios são benéficos à cidade, quem ganha é a cidade. Então, nós temos um relacionamento respeitoso, continuamos, e quem vai apoiar o presidente Dilma, por exemplo? Eu vou apoiar o presidente Dilma. Ele não vai apoiar. Então, nós temos momentos diferentes, um momento... E o espaço político que ele tem não é o mesmo espaço. Nem por isso nós podemos conviver e conviver bem. Eu não tenho nenhuma dificuldade em ter maturidade. Tive um bom relacionamento com o ex-governador Alcides, nos dois primeiros anos, a minha gestão, e tenho um bom relacionamento com o governo atual, apesar de sabermos que estamos em campos diferentes e no processo político vamos estar em campos diferentes. Sim, mas o governo, inclusive, tem um discurso de que Anápolis vai bem, arrecada bem por causa do porto seco de Anápolis, por causa do polo farmoquímico, que seja de empresas, do incentivo que o governo do Estado está fazendo, está dando para que essas empresas cheguem até a cidade gerando, claro, ICMS, gerando dinheiro. O que o senhor pensa disso? Não, eu penso que quem produz mais para o Estado é Anápolis para o Estado. Se está produzindo lá, o ICMS é de quem? 75% fica aqui. Onde que é produzido? Na cidade de Anápolis. Então, eu acho que nós contribuímos mais. Devolve só 25%. Então, é importante dizer que a cidade de Anápolis tem contribuído muito com o Estado de Goiás. É a devolução que às vezes é menor. Agora, os convênios, isso é importante? Sim. Aí eu vou deixar de fazer convênios? Não. Eu quero fazer os convênios. Por quê? Porque eu quero devolver e buscar do Estado aquilo que é direito do município, até porque é ele que está produzindo. Então, nós temos indústria? Temos. Temos um polo farmacêutico? Temos. Temos investimentos ali? Temos. Graças a Deus. Eu entendo porque investe, por quê? Porque a cidade de Anápolis dá retorno. Dá retorno para quem? Para o Estado de Goiás. 35% das importações hoje passam pela cidade de Anápolis. A Ferrovia Norte Sul, que é do governo federal, está onde? Dentro de Anápolis, querendo que ela opere esse ano, 2014. Isso vai ser aí uma nova formatação econômica para o Estado de Goiás nesses próximos 5, 10 anos, onde essa coluna vertebral da Ferrovia Norte Sul poderá fazer aí a grande exportação para os grãos que nós temos no Centro-Oeste. Goiás, por exemplo, exporta para a China, exporta para a Rússia, soja, carne. Quem que vai ser esse veículo que vai levar para fazer a exportação para o litoral? A Ferrovia Norte Sul. Então, nós temos aí, assim como foi importante a Belém-Brasília 40 anos atrás, a Ferrovia Norte Sul nesses próximos 10 anos com certeza dará um outro caráter, uma nova economia, uma nova gestão dentro do Estado de Goiás. Não tenho dúvida disso. O prefeito, o senhor falou aí que a prefeitura era vista, de certa forma, como coveiro de política. A impressão dos anapolinos e da sociedade em geral é de que, em um determinado tempo, a Nápoles, de certa forma, parou no tempo. Como que o senhor avalia as administrações que antecederam o senhor e o êxito que o senhor tem também não seria um pouco por causa da herança ruim? Eu gostaria de ter pegado a cidade melhor. Talvez, se nós tivéssemos pegado uma situação melhor, equilibrada, com as certidões certas ou sem problemas em relação aos contratos e processos do Tribunal de Contas, veja você que, do ano de 2000 até o ano de 2008, nós só tivemos reprovações das contas da prefeitura. Então, isso é um problema sério que você já enfrenta, já entra, tendo que explicar como é que era a gestão anterior. Eu tive, agora, depois que nós entramos na nossa gestão, em 2009, que foi o primeiro ano de gestão, nós já aprovamos as nossas contas no Tribunal, 2010 tive a minha aprovação já das contas, 2011 tive a aprovação das contas e estou aguardando agora a aprovação de 2012 que está em tramitação do Tribunal de Contas. Então, veja você que isso dá uma nova cara para a cidade. Então, eu entendo que um prefeito, quando pega as contas em dia, facilita muito para que ele possa fazer mais investimento e melhor ainda. Eu gostaria de ter pegado a cidade em uma situação bem melhor. Com certeza, tudo que nós fizemos, nós estaríamos ainda dando um salto de qualidade ainda maior na prestação de serviço e também na capacidade de poder fazer com que o eleitor, o morador da cidade, tivesse a satisfação de poder sentir que o seu prefeito está caminhando a ponto de ter uma votação de 89% da cidade que até então tinha três cassações de prefeito, intervenção de Estado e eu percebo que então nós estamos no caminho certo. E eu, mais uma vez, em Anapos, temos que ter muitos problemas, problema na saúde, problema na segurança, problema de infraestrutura, a cidade é mais velha do que a cidade de Goiânia, mais velha que a cidade da capital Brasília, ou seja, uma cidade que ajudou a construir Goiânia, ajudou a construir Brasília, uma cidade que não foi planejada, então nós temos vários problemas. Então, para você ter uma aprovação de 89%, significa que nós temos uma conversa, um diálogo muito perto das pessoas, para elas entenderem que mesmo com os problemas, nós estamos no caminho certo que era viável continuar aquele projeto político. Prefeito, assim, está muito claro que o senhor está vivenciando muito Anapos, o senhor vive Anapos, o senhor está com Anapos muito pujante na cabeça do senhor. Nós sabemos que dentro do Brasil hoje existem dois projetos de governo presentes, um é o partido do PSDB, que foi governo durante um certo período e tinha a seguinte proposta, o Estado tem que dar condições para que a sociedade civil possa crescer por si mesmo. E você tem outra posição de governo, que é do Partido dos Trabalhadores, que o Estado precisa estar presente na economia até em alguma situação intervir na economia para que a economia possa manter o seu ciclo virtuoso de trabalho. E a gente vê no que o senhor está colocando aqui que na gestão do senhor como de Anapos, o senhor trabalha em uma prefeitura fomentando a sociedade civil. O senhor tem um polo formalquímico, o senhor tem uma indústria lá de automóvel muito conhecida nacionalmente, o senhor tem, como a Luziany falou aqui, o porto, o porto modal lá de logística que hoje pouca gente sabe é o centro da América Latina para a distribuição de toda a produção da América Latina, aquele porto ali, aquela situação do porto ali. Quer dizer, essas atividades de sociedade civil estão maiores do que a própria prefeitura. E a prefeitura precisa delas. E a prefeitura entende de Anapos que ele tem que fomentar, apoiar essas atividades para elas darem caminho sozinho. Essa seria uma receita para o PT a partir de agora? Ou o PT ainda precisa amadurecer muito a nível nacional na avaliação do senhor? A experiência do senhor com o Partido Trabalhador que tem uma visão de ser muito paternalista, de estar interferindo muito, a visão que o senhor tem é que o PT precisa abrir mais para a sociedade e dar mais espaço para a sociedade crescer? Essa é uma visão nova? A experiência do senhor aqui em Anapos é uma experiência nova nesse sentido para o próprio Partido dos Trabalhadores? Olha, Alberto, eu acho que a experiência minha em Anápolis ela obviamente tem os seus resultados positivos. O senhor demonstra claramente que o senhor é um homem que tem uma visão muito de mercado, de atuar, sabe que precisa de mercado. Só não é uma pessoa que fica fechada em quartelado falando, vamos dar bolsa, vamos fazer aquilo outro, vamos para fora, vamos fazer acontecer a nossa sociedade civil. Pois é, mas eu vejo que o resultado que nós estamos obtendo em Anápolis é o mesmo resultado que o presidente Lula obteve em oito anos de mandato. O presidente Lula entrou em 2002 e saiu em 2008 e no final do seu mandato depois de oito anos ele saiu com a preferência, uma aprovação de 85% do povo brasileiro. E olha que o Brasil, as diferenças regionais, a dimensão continental que é o país e como eu disse, temos muitos problemas no Brasil, claro que nós temos, mas ele saiu com aprovação de gestão, onde as pessoas percebiam que ele estava muito próximo daquilo que as pessoas estavam vivendo nas desigualdades regionais. Quando era o Fernando Henrique Cardoso do PSDB, você via a discussão qual que era. A discussão era quem vai pagar a dívida externa, o país não está crescendo porque não paga a dívida externa. A segunda, mas essa era a discussão, na economia, essa era a economia, a discussão da economia do PSDB era isso. A outra era a questão da inflação. A dívida externa é ótima. Nós precisamos ter pelo menos o trabalhador recebendo no seu salário mínimo pelo menos 100 dólares, nós temos que atingir os 100 dólares para que o trabalhador possa fazer isso. A inflação, quer dizer, então, na verdade, o presidente Lula entrou e começou a trabalhar perto das pessoas, começou a trabalhar numa gestão onde ele conversava e via, por exemplo, região Nordeste, região Norte, região Centro-Oeste, região Sudeste, quer dizer, começou a fazer uma política aonde primeiro? Não se discute essa questão da dívida. A dívida foi paga, a dívida não se lembra mais. Hoje, nós temos aí uma grave crise nesses últimos três, quatro anos da Europa, Espanha quebrando, Grécia quebrando, país estável, não trocando a moeda. Tem problema? Claro que tem problema, mas estável, pleno emprego no Brasil, processo democrático, Estados Unidos, que era referência na época do Fernando Henrique Cardoso, quebrado, problemas sérios na economia e o Brasil caminhou no presidente Lula, na presidente Dilma e vamos para a reeleição da presidente Dilma, ou seja, temos problemas? Claro que temos problemas, ninguém está vivendo num paraíso, mas nós temos que entender o seguinte, o que nós temos feito, e eu busco fazer isso na cidade de Anapos como prefeito, é poder fazer com que a administração não seja pilotada ou liderada por uma pessoa que muitas vezes não conhece sequer a cidade. Eu quero, aonde eu estou trabalhando, conhecer profundamente o que eu estou fazendo, olhar as pessoas como parceiros, ou seja, conversa com as igrejas católicas, conversa com a igreja evangélica, conversa com o centro espírita, conversa com a associação comercial, conversa com o CDL, conversa com maçonaria, conversa com a associação de moradores, conversa com o sindicato, se você for lá, você vai ver que esse pessoal, não é que nós partilhamos na ideia de que a gente escuta ele uma vez, outra, ou na eleição, não, as pessoas participam, e é o que eu estou dizendo, nós não estamos ali oferecendo algo como se nós fôssemos o dono e eles tivessem sido ofertados que nós estamos oferecendo alguma coisa ao povo, pelo contrário, nós fomos escolhidos para liderar um processo onde as pessoas estão aguardando a prestação de serviço bem feita, então eu preciso conhecer bem aquilo, ter um planejamento para fazer uma boa gestão e fazer, e chegar nas pessoas, falar pouco e fazer muito, as pessoas não querem mais conversa de prefeito, as pessoas querem resultados, as pessoas não querem o conhecimento, olha o prefeito é um prefeito culto, ele foi, fez um mestrado, um doutor, não, as pessoas estão precisando do seguinte, do seu conhecimento, o que você pode servir à cidade, de que jeito você pode chegar aqui e prestar e fazer com que a nossa qualidade de vida seja melhor, esse é o nosso trabalho, então é importante a gente buscar novas experiências, é importante olhar o Brasil e ver muitas gestões que estão dando certo, não é só aqui em Anápolis não, tem muitas gestões dando certo, agora, é importante que a gente saia do discurso e vá para a prática, eu entendo que o que nós conseguimos em Anápolis foi isso, falar pouco e poder ter um resultado favorável, inclusive no processo eleitoral. Nós vamos fazer então um intervalo agora porque nós já temos participações de alguns ouvintes e telespectadores também que entraram em contato, você também pode fazer isso, 3254178, nosso telefone para você ligar e participar aqui. A gente vai, claro, tomar um cafezinho como diz sempre o professor Alberto e já vou deixar uma pergunta então do Mauro, prefeito, Mauro Soares do Carmo, ele é presidente da Associação de Moradores da Vila Resende e ele está perguntando como é que o senhor se posiciona a futuro governador, como futuro governador em meio a tantos escândalos do PT, como por exemplo o Mensalão, isso pode prejudicá-lo de alguma forma, como o senhor vai se posicionar? Então fica essa pergunta para a gente fazer aquele intervalo e voltamos já já então com a resposta. Politéia, a pura política neste domingo hoje entrevistando Antônio Gomidi, ele que é o prefeito de Anápolis, é um petista que é também pré-candidato ao governo do estado de Goiás. Você pôde aqui no primeiro bloco conhecer um pouco mais do perfil, dos projetos, o que ele fez, o que ele está fazendo. Na cidade agora a gente fala então sobre uma questão política. Deixei uma pergunta aí do Mauro, Mauro Soares do Carmo perguntando para o senhor como o senhor se posiciona futuro, como futuro governador em meio a tantos escândalos, se isso pode prejudicá-lo de alguma forma nessas eleições. Inclusive, já vou aproveitar para casar as perguntas, do Thaís Silva do Centro, ele dizendo o desempenho fraco da economia e as manifestações contra a Copa podem prejudicar a candidatura do senhor, já que o senhor é um petista? Não, pelo contrário, com relação à questão do Mensalão, nós tivemos o Mensalão antes, inclusive, do resultado eleitoral da nossa campanha a prefeito, por exemplo. Então, esses temas foram levantados e, obviamente, cada eleitor, e aí não sou eu, é o eleitor que vai fazer o julgamento, o envolvimento, a forma, as questões, e o eleitor vota naquilo que ele confia, que tem credibilidade, naquilo que ele acredita que possa melhorar a sua vida, naquilo que ele acredita que tenha gestão, que tenha conhecimento, tenha seriedade, tenha equilíbrio, e é dessa forma que eu vejo, quer dizer, cada um tem o seu pensamento. Isso vai surgir, não é? Não, mas esse debate já surgiu, a população já sabe, já está aí há mais de sete anos, estão em outros salões que estão aparecendo aí do PSDB, o Zeredo, inclusive, renunciou, quer dizer, então, essa é uma discussão que o eleitor, ele precisa, obviamente, à medida que vai amadurecendo e vai percebendo o que é realmente o fato, ele vai ter o julgamento necessário e ele vai julgar para a pessoa, ele vai julgar isso como uma parte genérica no sentido de dizer, olha, todo mundo é desse jeito ou alguém, esse é um julgamento do eleitor, eu entendo que a forma como é debatido e a imprensa que divulgou muito os fatos, com certeza, o eleitor já tem o seu julgamento e sabe fazer o balizamento dessa situação. Prefeito, eu até acredito que o PT já foi julgado nas urnas por causa desses episódios, na reeleição do presidente Lula e na primeira eleição da presidenta Dilma, mas qual que o senhor acha que vai ser a influência de Lula e Dilma na eleição em Goiás, sendo que nos últimos 12 anos de governo PT eles não conseguiram influenciar aqui para eleger um aliado? Olha, Wellington, eu vejo que o presidente Lula é um grande cabo eleitoral, queira ou não queira, nós temos aí obviamente uma grande oposição e situações diferentes em cada estado, mas eu entendo que o presidente Lula é um grande líder, fez uma boa gestão, saiu bem aprovado, o presidente Dilma tem feito um bom trabalho, agora, é uma disputa eleitoral e eu entendo que a referência positiva e a referência no sentido às vezes não ter tanta presença no centro-oeste de ter vindo aqui, mas entendo que a busca por um projeto político para dar continuidade a esse projeto tem muito a ver com todo esse procedimento dos oito anos do presidente Lula e dos quatro a Dilma no sentido de fortalecer um projeto nacional. Então, nós buscamos, obviamente, a presença deles no cenário do estado de Goiás, nessa busca o PT ter oportunidade de governar o estado de Goiás pela primeira vez e eu entendo que eles são peças fundamentais. Nós queremos a reeleição da presidente Dilma no sentido de manter toda essa política nacional, entendemos que ela vem de encontro à grande maioria do povo brasileiro, recuperou aí a autoestima, valorizou e tirou mais de 42 milhões de brasileiros da classe D e E. Nós estamos em pleno emprego, nós temos aí o processo de qualificação onde o Instituto Federal está espalhado por todo o Brasil, no estado de Goiás não é diferente, a ampliação que nós tivemos na Universidade Federal, nós praticamente tivemos cinco vezes mais cursos nesses últimos 12 anos dentro da Universidade Federal, ampliando os mestrados, ampliando os doutorados, coisa que não aconteceu dentro do estado de Goiás, na Universidade Estadual de Goiás, quer dizer, se você for comparar os 12 anos do PT em nível nacional com os 16 anos do PSDB em Goiás, a diferença das universidades são imensas, onde você tem os professores da OEG reclamando e pedindo, pelo amor de Deus, para ter uma carreira e os estudantes que estão chegando na universidade pedindo, pelo amor de Deus, para ter laboratório, pedindo qualidade, investimento do estado, no governo federal nós tivemos uma ampliação dos institutos federais por todas as cidades maiores, centrais, regionais do nosso estado e a Universidade Federal também, tendo uma ampla divulgação e amplo aumento em relação aos custos e investimentos. Então, são posições boas que eu acho que se tanto o presidente Lula como o presidente Dilma tem uma referência muito positiva nessas eleições de 2014. A Ana Fonseca também participando conosco aqui, ela é da Vila Nova e questiona, o senhor como governador, como vai ser aí, como pretende, né, que seja a relação com os funcionários em especial do PMDB, aqueles que são comissionados provavelmente, né, deve ser a pergunta dela. A relação com os funcionários como um todo, como deve ser? Nós não podemos ter aqui receita mágica e eu entendo que como pré-candidato e como funcionário, né, eu sou funcionário, sou concursado, como eu disse, em 30 anos que estou fazendo agora como servidor público, sou prefeito, mas tive a oportunidade de viver muito por dentro de toda essa, toda essa luta do funcionalismo. Então, eu percebo a primeira coisa é a seguinte, nós precisamos resolver um grave problema no Estado de Goiás, que é a questão do gasto público. A primeira situação é essa, não dá para você pensar em nenhuma equação sem fazer a relação receita-despesa e é desse sentido que você faz o planejamento, é nessa forma que você começa a pensar o Estado. Agora, o que não dá é para você fazer promessas, o que aconteceu e que muitas vezes depois essas promessas, aquele acordo que foi feito não seja cumprido. E é isso que revolta o policial civil, onde aquele acordo que foi feito lá atrás, o policial civil hoje se vê enganado e aí você vê invasão no Palácio da Esmeralda, você vê a polícia civil em quatro anos de governo ficando um ano praticamente em greve e a polícia civil em greve acontece o que nas cidades? acontece a droga, acontece o assalto, acontece a violência, por quê? Porque quem faz a investigação na cidade é o policial civil. Hoje, o policial civil, para ele ter uma delegacia e para ter um escrivão ali dentro da polícia, quem paga o prédio é o prefeito, quem paga os funcionários para fazer a limpeza da delegacia é o prefeito. Eu estou falando não é de Anápolis, não, estou falando do Estado de Goiás. se você for aqui em Pameri é assim, se você for em Catalão é assim, se você for lá em Porongapu é assim, estou falando que isso é, hoje o governo do Estado que precisa e tem competência e responsabilidade para colocar o policial militar e o policial civil para ter segurança na cidade, sabe quem que paga o banco de horas? As prefeituras. Se eu não pagar os 200 mil por mês para ter policial militar na cidade nós vamos ficar com defasagem nós vamos ter menos policial então isso também acontece nas outras cidades a Parecida é assim Goiânia é assim ou seja aquilo que era competência do Estado acaba os prefeitos na receita dele tendo que ajudar o Estado então nós queremos sim por funcionalismo pensar não acho que nós precisamos cada um ter a sua competência e as parcerias precisam somar para o município porque quem é o ente onde as pessoas moram é no município então com relação ao funcionalismo nós queremos à medida que tivermos aí a nossa relação dessa equação pronta em relação ao gasto público nós queremos valorizar o servidor mas fazendo uma equação que aquilo que nós estamos combinando aquilo que é carreira aquilo que é o plano que possa ser estabelecido em lei possa ser cumprido então nós precisamos ter um grau de respeito um grau de responsabilidade naquilo que se faz e não simplesmente mandar plano de carreiras por exemplo para a Assembleia Legislativa e depois quando ganha em janeiro rasga os planos de cargos e salários e começa a outra vida para o servidor então você pode ter certeza que se eu tiver oportunidade de ser governador do estado de Goiás o respeito ao servidor e é um respeito que eu digo não é para prometer as coisas para enganar o servidor ao contrário é o respeito no sentido do servidor confiar naquilo que está em lei e o governador poder cumprir aquilo que está estabelecido em lei ou seja segurança segurança para a administração e segurança também para o funcionário prefeito o João Marcos Leite que é lá de Anápolis está acompanhando o senhor aqui parabeniza diz que a cidade de Anápolis avaliza a sua pré-candidatura e elogia aqui o senhor o Jonas Rocha que sempre acompanha aqui o nosso programa ele não sei se ele está duvidando um pouco da pré-candidatura do senhor mas ele pergunta se o senhor vai apoiar o Iris ou o Friboi eu aproveito a pergunta dele para eu emendar uma outra recentemente o presidente nacional do PT Rui Falcão esteve aqui deu o aval a pré-candidatura do senhor para que o senhor possa trabalhar e afirmou que o pré-candidato hoje do PMDB que é o Júnior Friboi se coloca como candidato definitivo isso palavras dele e que a possível entrada de Iris Resende reiniciaria essas conversas o senhor vê dessa forma? Vejo eu concordo até porque o PT o Partido dos Trabalhadores vai tomar uma decisão no dia 29 de março então você pode ter certeza se no dia 29 de março eu desincompatibilizar a Prefeitura de Anápolis para ser candidata a governador você pode ter certeza que nós vamos disputar o governo nós não vamos ser nem senador e nem ocupar a vaga de vice então a decisão do Partido dos Trabalhadores vai ser tomada no dia 29 de março a do PMDB obviamente eles estão discutindo tem dois nomes e podem discutir até adiante mas eles agrada mais que o Friboi não a ideia nossa é que nós temos hoje uma grande avenida nós temos um grande espaço junto ao eleitor goiano onde nós estamos vendo pesquisas qualitativas mostrando que quer o novo quer uma pessoa que tenha bons projetos quer ter uma pessoa que tenha experiência administrativa pública ou seja que dê resultados onde tem trabalhado e que tenha uma articulação política com o governo federal porque não é possível que nós vamos fazer um governador novamente em Goiás que não esteja articulado com os projetos federais para trazer benefícios para o Estado de Goiás nós precisamos ter um governador alinhado com os projetos para que a gente possa aí sim afinar tudo aquilo que nós queremos para que possa fazer crescimento econômico no Estado de Goiás com qualidade de vida com desenvolvimento social estou e vou trabalhar para isso quero trabalhar porque entendo que nós estamos no caminho certo nós estamos no caminho certo e temos todas as chances porque nós entendemos que o trabalho que foi feito é um trabalho que precisa dar prosseguimento então eu percebo que o PT com a minha pré-candidatura ela demonstra que nós temos aí um grande caminho e a decisão do PT será tomada no dia 29 então nós temos aí todas as condições nos encontros regionais que nós estamos fazendo nós estamos fazendo 20 encontros regionais Wélio 20 e isso nos dá condição por exemplo hoje eu estava na cidade de Catalão ontem eu estava na cidade de Pameri cidade de Tumbiara e cidade de Caldas Novas semana passada estive na cidade de Jataí Rio Verde no domingo estava na cidade de Porá na sexta estava na cidade de Mineiros já andei pelo entorno de Brasília ou seja nós estamos andando para mostrar um novo projeto ter viabilidade política mostrar a nossa história de 5 anos que entendo que é uma administração exitosa para que possa servir de modelo para as pessoas que tem nos conhecido agora eu nunca fui pré-candidato nenhuma nem candidato majoritário do estado de Goiás então meu nome é pouco conhecido eu preciso andar no estado mas entendo que difícil é aquele que é bem conhecido no estado e que vai ter dificuldade para buscar o voto porque as pessoas já o rejeitam agora eu sou novo vou andar posso ter rejeição acho que é natural mas tem uma grande avenida grande estrada para que a gente possa mostrar um trabalho conhecimento e articulação política para poder ganharmos a confiança do eleitor goiano como o senhor está conseguindo conciliar essas andanças com a administração em Anápolis veja você que eu estou aqui no programa no domingo pois é a noite isso ao vivo então amanhã desculpa amanhã estou lá na prefeitura pode ter certeza sete horas da manhã então nós estamos conciliando para que a gente possa desculpa não tem problema o professor Alberto queria fazer uma pergunta eu vou aproveitar porque é o seguinte voltando a essa questão eu gostaria de realmente com muita gente saber o que foi que fez o senhor levantar da cadeira para se lançar para um pré-candidato porque existe alguns cenários aqui muito presentes aqui em relação a isso a candidatura do senhor porque inclusive foi até divulgado porque se ele for cabeça de chapa e realmente ir para o governador o PT realmente vai entrar novamente na aliança que tem aqui que estava se fazendo aqui em Goiânia com o PT e o PMDB o senhor até mesmo foi divulgado que o senhor comunga dessa decisão só que muda a história porque o senhor tem que descompatibilizar até final de março então o próprio PMDB agora está de calça curta não pode deixar para junho mais e o íris não vai poder continuar com esses custos de ficar até junho então o março vai ter que ter ou ele vai realmente assumir ou ele vai para manter um acordo com o PT ou ele vai ter mais um adversário se caso ele for candidatar governador a aliança racha é a aliança racha e vai ter uma divisão eu por exemplo sou favorável de muitos candidatos eu prefeito quanto mais candidato melhor é para a gente discutir projetos e ideias eu também sou da sua opinião quanto mais melhor no primeiro turno no segundo turno vocês sentam a conversa eleição em dois turnos é exatamente para isso para que você dê a oportunidade para o eleitor fazer a sua opção e no segundo turno os projetos políticos se confluem e aí você vai e faz no momento comum e a candidatura do senhor ela tem um suado muito confortável junto a sociedade ela está muito confortável com a presidência de Antônio Bumidi com a prefeitura e tudo mais mas fica essa pergunta parece que o PT o senhor está acertando realmente nessa proposta o que fez o senhor levantar e falar assim eu sou pré-candidato vou para a Lida vou visitar vou andar a Goiás vou fazer foi a questão da performance das precisas qualitativas como o senhor colocou em relação ao Estado de Goiás há uma abertura realmente para uma nova candidatura para um novo momento de poder dentro do Estado de Goiás porque o prefeito o governador não está respondendo a alguns anseios só acredito que isso pode estar sendo evidente a performance do próprio Friboi não é positiva não cresce não é alguém que aglutinou para dar segurança ao PT estamos com um candidato bom esse candidato do PMDB nós aceitamos ele essa performance do Friboi não é bom ou o PT sentiu realmente que tem oportunidade esse é um momento realmente de avançar de crescer de ocupar espaço e ir realmente para o governo do Estado a popularidade dele ajuda poderia ajudar isso porque a pergunta foi o que fez o senhor realmente levantar vamos em frente vamos tocar o bar o Iris o Iris ter ficado falando não sou candidato a um espaço Friboi não conseguiu ocupar eu tenho uma aceitação boa tenho uma baixa rejeição tenho o que mostrar vamos lá a luta na verdade o que fez o senhor falar assim o senhor suspirou e falou assim vamos em frente vai dar certo que esse negócio pode dar certo eu acho que é a resposta do eleitor eu percebo que nós temos como eu disse um grande espaço no Estado de Goiás primeiro pelo cansaço em relação aos 16 anos do PSDB o governo do PSDB está mal avaliado no Estado claro está mal avaliado nas pesquisas a rejeição é muito grande e o famoso tempo novo acabou o eleitor não quer mais votar no PSDB e não quer mais o tempo novo e o PSDB vai ter uma dificuldade muito grande de acertar o discurso para nessas eleições poder repetir o que eles repetiram nas últimas eleições o discurso já está feito pois é mas eu percebo que o eleitor nas pesquisas qualitativas já demonstra uma insatisfação muito grande está inclusive aguardando o período eleitoral então nós temos que caminhar e entendo que as oposições hoje em Goiás tem tudo para ganhar as eleições tudo dentro das pesquisas não apenas quantitativas porque a quantitativa acaba você colocando quem é mais em evidência ou quem já disputou a eleição mas as qualitativas mostram que não que é só pessoas novas mas que tenha gestão que tenha resultado e que tenha conhecimento eu percebo que nós temos dentro do Partido dos Trabalhadores hoje tanto o meu nome como também tinha sido colocado o nome do Paulo Garcia prefeito de Goiânia que no segundo momento retirou o seu nome mas como eu sou um pré-candidato apoiado pelo diretório estadual fui convidado para que a gente pudesse estar como pré-candidato estou andando no estado e estou percebendo que aquelas pesquisas qualitativas que nós tínhamos é real e cada vez mais onde nós estamos andando nós percebemos que isso é evidente nas regiões e as regiões professor ela diz o seguinte quando você chega lá para os eleitores o pessoal diz olha a nossa região nesses últimos quatro anos foi muito desprestigiada pelo governo essa é a palavra a melhor que fala foi muito desprestigiada ou seja nós fomos esquecidos então você vai na região nordeste de Goiás lá em Poça João da Aliança as pessoas dizem olha prometer aqui um hospital regional até hoje não apareceu tem 16 anos nesses últimos quatro falar que ia fazer a construção até hoje não tem você chega em Tumbiara o pessoal diz olha tem um colégio aqui de ensino médio que eles estão construindo tem cinco anos até hoje não entregaram e está paralisado quando você chega lá em Tumbiara o pessoal vê tem um IML que o pessoal tem quatro anos que está construído está paralisado você chega em Caldas Nova a escola estadual que também está paralisada ou seja a insatisfação é muito grande então o que nós precisamos perceber é que nós temos um grande avenido e vamos através do conhecimento através da articulação política através da boa gestão ou seja de um bom planejamento ocupar esse espaço para que a gente possa debater com o eleitor e poder ganhar a sua confiança sobre as pesquisas qualitativas eu tenho observado as pesquisas qualitativas até terça e quarta-feira estou reunido com o pessoal do Rio Grande do Sul aqui e nós estamos em um seminário fazendo algum acompanhamento dessas eleições do estado de Goiás participo de um grupo de estudo e a gente acompanha esse processo eles sabem que tem uma rejeição mas até esse momento o que a gente percebe nessas pesquisas qualitativas é o seguinte não, eu não quero votar mas não tem quem votar não tem é aí que o senhor acha que é a oportunidade que o senhor está entrando é nesse foco eu não quero votar eu tenho rejeição a rejeição é altíssima mas eu não tenho quem votar porque o outro tem esse perfil assim já esteve no poder já está com uma idade avançada um outro é muito milionário tem muito dinheiro está vindo aqui por quê? ele não sabe porque ele está querendo saber do prefeitura de Goiás o governo de Goiás que é 10% da arrecadação da empresa dele as pessoas têm a gente vê na qual é muito claro isso existe rejeição mas não sabem quem votar o senhor está se posicionando aí o senhor está dizendo assim tem para quem votar e a pergunta e a pergunta é só está se colocando justamente nessa lacuna a segunda pergunta é o seguinte o mod do governo está montado quem vai ser pré-candidato contra o governo tem que entender que o governo vai dizer o seguinte não conseguimos fazer tudo que tem que ser feito tem muito para fazer mas vamos continuar fazendo junto? esse é o mod então um vai ser apresentado já existe isso a propaganda já fala disso já fala então o mod que vai se enfrentar primeiro é o seguinte vai enfrentar uma rejeição e tem que se apresentar como alguém que é viável para esse processo sendo novo eficiente competente que vai dar resultado que vai apresentar e o outro é dizer o seguinte vai enfrentar olha tem muito para fazer vamos continuar juntos então essas são as duas lacunas presente como é que o senhor vê essas quales nesse sentido? o senhor está se posicionando aí justamente nessa vaga nessa percepção quales? é esse o estado que nós estamos vivendo 16 anos de um mesmo governo que está exaurido um projeto que já caducou e uma falta de apoio na sociedade muito grande esse é o quadro real então nós estamos ocupando um espaço para dizer olha nós conhecemos bem o estado de Goiás conhecemos bem as regiões de Goiás as diferenças regionais nós temos capacidade administrativa porque temos da administração cinco anos numa cidade que é o segundo maior PIB de Goiás e podemos através da nossa cidade mostrar um modelo de gestão e nós temos credibilidade e uma articulação política com o governo federal para que a gente possa dar continuidade aos grandes projetos nacionais no estado de Goiás quem vai ganhar com isso? o estado de Goiás então eu percebo que nós temos sim um grande caminho para buscar e entendo que o PMDB e aqui é bom deixar claro que é nosso aliado o PMDB é aliado agora o PT tem um pré-candidato e o PMDB vai tomar a sua decisão nós vamos tomar a decisão o PT no dia 29 de março o PMDB pode tomar a sua decisão até junho podemos ir no primeiro turno juntos? podemos se tiver esse entendimento até o dia 29 de março ou às vezes a medida que define eu sou pré-candidato a governo já no dia 29 de março nós podemos fazer composição de vice-senador para o PMDB e obviamente se não tivermos essa compreensão no primeiro turno o PMDB tem seu candidato a governo o PT vai ter seu candidato a governo e no segundo turno nós estaremos juntos possivelmente o PMDB apoiando e gostaria que fosse exatamente que a gente tivesse oportunidade de poder ser governador de Goiás então é essa chance de podermos caminhar agora o que é que é importante é você a ferro e fogo forçando para dizer olha é o meu partido que tem preferência para lançar ou não houve uma combinação ou não quer dizer começa a arrumar uma série de desculpas sem levar em consideração o que o eleitor está pensando a minha candidatura a minha pré-candidatura só tem sentido no perfil que o eleitor está precisando eu quero discutir funcionalismo público eu quero discutir saúde eu quero discutir segurança eu tenho experiência na cidade e sei que um governador joga um papel importante para o prefeito fazer uma boa gestão entendo disso sei que vivi isso cinco anos e percebo que o eleitor quer uma pessoa daquilo que fala faz e entendo que a minha história de cinco anos nós conseguimos em 89% de um povo que até então tinha cassações de prefeito dar a confiança a esse gestor então eu entendo que nós temos aí um grande espaço para que a gente possa ocupar e ganhar a esperança do eleitor do funcionário público do comerciante do empresário daquele que tem o seu agronegócio daquele que tem a sua rede familiar daquele que faz a sua economia solidária ou seja da agricultura familiar nós temos condição de fazer um grande diálogo mostrando que a gestão a credibilidade a articulação política ela é fundamental para que a gente possa resgatar a confiança no próximo governador prefeito o senhor está sendo assistido em todo o estado aqui algumas participações o Antônio Roberto que é seu chará lá de Caturaí ele faz um questionamento aqui a respeito da segurança pública o senhor já deu uma pincelada o Valtair de Jesus acompanha lá de senador Canedo e questiona respeito de propostas para a industrialização de Goiás a gente vai trazendo as participações aqui porque são muitas não vai dar obviamente para responder todas né senador Canedo Caturaí professor Jamil Talismar Correia de certa forma faz uma provocação ao senhor que também já foi respondida se o senhor se sente ajudado com as obras do governador Marconi Perillo em Anápolis o Flávio Batista do residencial Petrópolis pergunta o que o senhor acha dos gastos com publicidade a Joana Maria Leite do Jardim América questiona sobre a questão do relacionamento com o funcionalismo público que o senhor já respondeu e o Marcos Antônio de Aparecida de Goiânia também questiona a respeito desse tratamento em relação ao funcionalismo público bom vamos fazer um intervalo então já deixando essas participações para que o senhor volte então e responda a todas elas e mais porque nós percebemos aí nesse segundo bloco que o senhor tem duas grandes disputas antes das eleições realmente aí de 2014 que é a disputa interna dessa questão da aliança e de ganhar realmente esse espaço para ser o candidato e também essa disputa contra o próprio governo hoje que deve lançar o governador Marconi Perillo como a reeleição porque tem muitas obras por aí muita coisa acontecendo a oposição está com a caneta na mão neste momento e a gente quer saber quais são as estratégias que o senhor vai utilizar nós vamos fazer então esse intervalo e voltamos já já fica aí sai não é rapidinho o mundo digital está cada vez mais evoluído e os jovens estão mais envolvidos nesse assunto mas ainda existe homens e mulheres que tem dificuldade de manusear os famosos computadores o mundo virtual eu não tenho não tenho nenhuma intimidade com ele o mundo avançou desenvolveu muito eu tenho dificuldade é porque hoje em dia quem não souber fica difícil para ter um meio de vida mais melhor eu tenho dificuldade qual que é a sua maior dificuldade? é todas eu acho que eu tenho até medo dele eu não tenho muito acesso ao mundo digital não eu tenho um pouco de dificuldade eu tenho dificuldade qual que é a maior dificuldade da senhora? ah porque eu compro um celular por exemplo eu não dou conta de mexer nele eu falei eu vou fazer uma aula de computação para me aprender mexer com o celular queria ter mais conhecimento na área de computação? conhecimento embora o autônomo que minha vista é um pouquinho ruim mas eu acho que eu daria conta a partir deste ano a Fundação Ministério Comunidade Cristã dá início ao projeto Inclusão Digital para Adultos o curso tem finalidade de proporcionar aos adultos que não tiveram oportunidade de se qualificar a informática básica vamos conhecer? o curso é voltado para adultos para as pessoas que não tiveram oportunidade de estar fazendo um curso de inclusão digital maiores de 18 anos que nós trabalhamos com jovens de 14 a 18 que já tem essa oportunidade diante da procura que tem sido muito grande de pais de pessoas maiores de idade que não tiveram essa oportunidade de estar se preparando para o mercado de trabalho ou até mesmo para conhecer esse mundo da tecnologia que nós nos propomos a dar este curso gratuitamente para essas pessoas se capacitarem o curso ele vai ser semanal vai ter aula uma vez por semana com uma hora e vinte de aula por dia em torno de cinco meses qualquer pessoa pode participar pode vir aqui na fundação ou nos ligar no 3255 9797 nós vamos estar passando a documentação as informações necessárias para a pessoa poder fazer a sua inscrição aqui na fundação voltamos com o Politéia Pura Política e deixamos aí algumas participações dos nossos telespectadores e assim muitas ligações viu prefeito aqui para parabenizar o trabalho do senhor e outras também para poder participar conosco aqui fazendo as perguntas a Cris Abreu Abreu por exemplo da cidade Jardim parabenizando perguntando as propostas da UEG o senhor deu uma pincelada falou alguma coisa no princípio aí a respeito da UEG fez uma crítica ela queria saber quais propostas a Cirlei também Marinho da cidade Jardim perguntando quais as propostas com relação a habitação e eu já aproveito para fazer três perguntas aqui de uma vez só porque diz respeito essa questão da igualdade social e racial Moisés Marques do Buena Vista perguntando quais estratégias para ajudar os jovens negros da periferia depois a gente volta naquela questão aí das duas disputas anteriores a 2014 já falando um pouquinho de programa de governo exatamente já tem questionamentos aqui qual que é o programa de governo que é a respeito da segurança pública do funcionalismo público da habitação da saúde e também das minorias das minorias eu vejo que a gente precisa é que eu disse não tem nada que a gente possa nesse momento colocar como receita pronta entendo que o eleitor e as pessoas que estão aqui hoje participando que eu acho que é interessante é um debate mesmo ninguém quer ver promessa ninguém quer falar por falar nós não não queremos um gestor um governador que fique apenas dizendo e depois depois ganhou e não vai fazer então é essa ideia eu acho que o momento nós estamos vivendo agora inclusive porque sou pré-candidato ainda vou ter o meu nome referendado dia 29 é poder dizer o seguinte nós temos hoje capacidade administrativa porque nós já mostramos então você levantou a questão da educação por exemplo o que nós fizemos que nós podemos replicar no estado de Goiás que deu certo na nossa gestão em cinco anos eu entendo que a valorização do professor não é possível que nós no estado tenhamos que tirar a titularidade do professor para valorizá-lo ou para estimulá-lo é claro que não se você tem um plano de carreira se você quer potencializar a educação você dizer que a lei de responsabilidade fiscal atrapalha o aumento salarial ou a garantia da valorização e titulação dos professores é uma falta de planejamento se nós tivéssemos o governo entrando no ano passado e esse ano não tivesse recursos poderia até dar um desconto dizendo não, mas o ano que vem vai conseguir agora 16 anos quem fez todo o plano quem estabeleceu e quem hoje quando chega na data base do funcionário não dá conta sequer fazer a reposição salarial não respeitar nem sequer o aumento salarial significa que está perdido significa que não tem o planejamento claro então essa é a primeira parte nós precisamos do planejamento não de conversa não de promessas nós vamos ter um planejamento por lei e o governador ser o primeiro a respeitar essa lei esse é o primeiro passo é o que nós fizemos em Anápolis valorizar o professor garantir o piso nacional dos professores não só para a base mas para o P4 P5 ou seja proporcional a todas as carreiras garantir os uniformes para as nossas crianças para aumentar a autoestima dos alunos e para os pais sentir que tem realmente o incentivo do Estado fazer com que a escola seja em tempo integral ou seja escola não é apenas o professor e a unidade o escola é capacidade do conhecimento mas tem que ter esporte tem que ter capacidade do lazer tem que ter cultura dentro da escola tem que ter oito horas esse jovem para que ele possa se formar qualificar e amanhã ele poder fazer opção por uma universidade uma universidade pública gratuita forte onde o jovem sente prazer de ir para a universidade dizer olha eu estou entrando e vou sair melhor do que eu entrei eu não vou falar mal da universidade porque eu estou aqui dentro e percebo que a universidade está muito boa está bem equipada o governador está incentivando tem investimento tem recurso os professores estão motivados mas para que isso seja feito é preciso equacionar e precisa ter vontade política para poder fazer isso nós acreditamos nisso nós já fazemos isso em Anápolis no ensino fundamental nós somos responsáveis em Anápolis hoje por 35 mil jovens crianças no ensino fundamental e na creche construímos 13 creches construímos 15 ginásios acreditamos muito no esporte para que a juventude saia das drogas acreditamos muito na educação para que a gente possa preparar a juventude para o futuro de Goiás para termos cabeças pensantes saindo da universidade estadual de Goiás potencializando os nossos cursos superiores e o ensino médio que está infelizmente nas nossas cidades jogados para terceiro quarto plano nós estamos pagando um preço muito alto com as drogas porque no ensino médio principalmente no ensino superior esses jovens que estão entrando eles chegam no meio do curso saem porque não vêem muita função daquilo que estão fazendo lá dentro ou seja perdem a motivação para amanhã ter uma educação com qualidade prefeito como o senhor pretende lidar com essa situação o governador está agindo com obras ele não quer falar nem de eleição não quer saber de 2014 disse que é só questão de obras agora e a gente viu essa semana uma estratégia interessante que foi liberar o passe estudantil para todos os estudantes daqui da região metropolitana onde a gente sabe tem o maior número de votos aqui no estado de Goiás uma coisa que todos conhecem é o governador e conhece o jeito do PSDB governar então nós não precisamos explicar de que jeito foi os 16 anos então mesmo que estejamos fazendo o que é nossa obrigação de servir o cidadão a forma de fazer a política o cidadão já o conhece então eu não tenho dúvida que todas as ações que ele está fazendo agora é da prerrogativa dele como governador e eu gostaria que tivesse feito nos quatro anos não só no ano eleitoral mas isso pode ser ponto positivo para ele claro assim como pode ser ponto positivo em todas as suas ações positivas e eu torço para que ele faça mais e melhor ainda para todas as pessoas do estado de Goiás o que a gente lamenta é ter perdido três anos muita energia muita credibilidade e muito apoio da sociedade por quê? porque infelizmente é apenas esse ano com muita placa muita mídia e tentando obviamente recuperar uma imagem que foi desgastada imensamente no governo que daquilo que dizia que seria o melhor governo infelizmente não foi então é bom deixar claro que o cidadão goiano já o conhece bem já conhece bem o governo do PSDB e nós não seremos nós que vamos ficar explicando o que aconteceu o que vai acontecer nós queremos fazer uma disputa como pré-candidato em ações propositivas com propostas sendo respeitoso naquilo que nós estamos colocando e colocando alternativa para que o eleitor possa diferenciar daquilo que viveu em 16 anos e daquilo que nós estamos colocando como algo novo com credibilidade honestidade seriedade equilíbrio para que o eleitor possa nos dar a credibilidade para poder governar o estado de Goiás prefeito ao mesmo tempo em que o senhor demonstre bastante otimismo nessa disputa nessa pré-candidatura o senhor disse em algumas entrevistas que não vai entrar em nenhuma aventura o que seria uma aventura na opinião do senhor sem o PMDB sem outros partidos sem uma coligação grande e de que forma as pesquisas eleitorais vão influenciar até essa decisão em 29 de março eu gostaria de até acrescentar quem é que vai ser o apoiador do senhor se o PMDB não estiver junto nossa temos vários partidos que estão na base da presidente Dilma e queremos buscar esses partidos PCdoB o PDT o PPL o PHS nós temos aí oportunidade de solidariedade tem o PEM tem vários partidos que fazem e dão apoio e sustentação tem alguns já declarados apoio ao Júnior Friboi como por exemplo o PROS que está na base do presidente Dilma o PTN também é possível dialogar ainda sim claro nós estamos conversando por exemplo o PROS tem todas as possibilidades hoje o PROS tem ministério junto com o presidente Dilma podemos fazer uma grande articulação agora os partidos obviamente não vão definir agora até porque não tem candidatos majoritários eles estão obviamente pensando muito mais nas campanhas proporcionais deputado estadual deputado federal e quando vão fechar essas campanhas lá em junho aí sim quem está preocupado agora é quem tem cabeça de chapa quem tem candidatura majoritária o que seria uma aventura e de que forma as pesquisas aventura seria você sair sem ter a garantia do partido em que aquilo que está sendo decidido como eu só saio da prefeitura de Anápolis se for para ser candidato a governador o meu nome não está à disposição do PT para ser vice nem senador então se no dia 28 eu estiver desincompatibilizando eu tenho a garantia do PT que eu serei candidato a governador então essa discussão se eu saio indeciso para depois fazer uma negociação ou ver uma articulação com o PMDB lá na frente isso para mim é uma aventura porque eu não tenho a garantia depois de poder estar estabelecido como aquilo que eu saí como a satisfação de poder sair candidato a governador essa decisão vai depender das próprias pesquisas ou vai depender de comando Brasília como tem sido as discussões o senhor já falou com alguém do próprio PMDB Ires Rezende por exemplo o senhor já procurou ou foi procurado já já conversamos várias vezes o ex-governador Ires Rezende o pré-candidato Júnior do Friboi o prefeito de Aparecida ex-governador Maguito conversei com o presidente do diretório estadual do PMDB Samuel tive oportunidade de conversar com vários deputados federais do PMDB assim como converso com os outros parlamentares também reforçando essa tese junto ao PT junto aos nossos parlamentares junto às direções do PT o PT nacional como você bem disse o Rui Falcão esteve aqui na última semana referendando todas as nossas ações todos os nossos passos que nós estamos dando aqui em Goiás então tudo isso é uma forma concreta de podermos estar pisando no lugar certo ou seja não entrarmos numa aventura voltando a pergunta ou seja nós estamos dando passo a passo para que a gente possa consolidar o que nós já percebemos nas pesquisas qualitativas que é você numa pré-campanha qual é o índice de rejeição de cada pré-candidato qual é a capacidade de crescimento numa pré-campanha à medida que esse candidato se torna conhecido qual é a capacidade de crescimento de voto quando entrar no período eleitoral e você puder fazer um debate capacidade de articulação política capacidade de apresentar propostas capacidade de ter uma história política para poder apresentar o eleitor tudo isso é mensurado dentro da pesquisa qualitativa então percebo que nós estamos construindo agora nós vamos tomar uma decisão no dia 29 como disse para que a gente não entre pensando que poderíamos ser dentro da candidatura e depois em função de um ou outro debate ou às vezes acordo no sentido de fazer as coligações possamos aí ter um revés então a decisão nossa é tomada no dia 29 mas com toda a característica de podermos estar junto com o partido aquilo que o partido decidir nós obviamente estaremos aí assumindo e cumprindo entendo que como pré-candidato uma oportunidade para que o partido os trabalhadores se o senhor não for pré-candidato pelo PT Iris é pré-candidato pelo PMDB e PT é isso que está em jogo eu falo pelo PT eu se sair candidato no dia 29 se eu sair da prefeitura de Anapos você pode ter certeza eu vou ter o aval do PT da direção nacional e nós vamos construir uma aliança para podermos ganhar o governo se o senhor não sair essa é a realidade o cenário vai ficar assim se eu não sair significa a estratégia eleitoral do PT não vai ser com cabeça de chapa porque sou eu o pré-candidato então obviamente tem uma opção tem agora hoje nós estamos trabalhando com a pré-candidatura para poder fortalecer por isso nós estamos fazendo vários encontros regionais mostrando a importância o momento político e a necessidade primeiro da reeleição da presidente Dilma segundo de pela primeira vez nós podemos ter no PT o próximo governador de Goiás o Rodolfo Cavalcante participando também lá de Anápolis ele fazendo um elogio aqui ao senhor dizendo que a cada 10 pessoas 9 acreditam que Goiás deve experimentar o que Anápolis passa e aí eu aproveito já esse Rodolfo está muito bonzinho comigo está bonzinho o Rodolfo e eu estou lendo aqui ainda estou ajudando o senhor também está muito bonzinho vou aproveitar o comentário do Rodolfo para perguntar o senhor já parou para pensar na força da população de Anápolis na candidatura do senhor e como o senhor pretende arrebanhar outras pessoas porque ter a população de Anápolis ao lado do senhor é uma coisa agora a população do estado apoiando para o governo é outra quer dizer o número de pessoas para votar no senhor para o senhor ser candidato e eleito tem que ser muito maior claro e é bom começar por uma cidade como Anápolis eu acho que se nós temos uma boa aprovação nada melhor que aquelas pessoas que estão nos aprovando poder ser cabos eleitorais para pedir para o resto do estado eu entendo que já começamos num lugar bom numa posição geográfica boa está no centro de Goiás então dá para irradiar muitos cabos eleitorais para a gente buscar em todas as regiões uma fagulha boa exatamente então nós estamos numa boa posição estratégica agora o importante é ter pé no chão eu acho que nós estamos começando um trabalho um trabalho que nós precisamos conquistar o eleitor o eleitor precisa nos conhecer nós não temos em nenhum momento vaidade em relação a cargo tanto que eu estou colocando à disposição do Partido dos Trabalhadores uma opção para que eu possa renunciar dois anos e oito meses do meu mandato ou seja o meu mandato vai até 2016 estou colocando à disposição um trabalho para servir as pessoas do estado de Goiás sem me apegar a cargo para poder dizer que nós podemos fazer um trabalho para pela primeira vez pedir a oportunidade ao eleitor goiano para que o PT possa governar Goiás o PMDB já governou o PSDB já governou o PP já governou o PT nunca governou o estado de Goiás nós já governamos cidades importantes como a capital estamos governando temos Anápolis temos Séries temos cidade de Goiás temos cidade de Valparaíso outras cidades mas nós queremos pedir oportunidade ao povo goiano de poder governar o estado de Goiás então é nesse sentimento de humildade de prestação de serviço daquilo que nós já fizemos na cidade de Anápolis como uma administração pública que é mais importante pública para que a gente possa amanhã dar resultados e replicar aquilo que foi de sucesso exitoso em todo o estado de Goiás então acho que nós temos um bom caminho e colocar o pé na estrada para que a gente possa conquistar o coração e a esperança do eleitor goiano nosso tempo está acabando eu queria que o senhor respondesse rapidinho só a respeito de uma questão a gente falou da divergência com o PMDB hoje PT e PMDB tem pré-candidatos ao governo do estado mas existe ainda uma divergência interna em alguns grupos do próprio PT o prefeito de Goiânia Paulo Garcia chegou a defender a preferência para o PMDB nessa cabeça de chapa em entrevistas em entrevista à rádio CBN essa divergência com o prefeito de Goiânia Paulo Garcia página virada essas arestas já foram aparadas? o próprio prefeito Paulo Garcia diz que a decisão do Partido dos Trabalhadores ele irá seguir então à medida que o PT definiu pela pré-candidatura e por unanimidade no diretório estadual tirou o meu nome como pré-candidato entendo que já é uma decisão do partido e no dia 29 obviamente o partido vai dar mais um passo que é a definição da estratégia e de como vai fazer a sua articulação política eleitoral para o ano 2014 então o primeiro passo no sentido da decisão do PT eu entendo que é o que ele disse à medida que o PT toma a decisão todos nós estaremos seguindo junto para a decisão que o partido tomar ninguém é maior que o partido nenhum filiado é maior que o partido e as decisões obviamente são tomadas em conjunto e a eleição ela não só terá toda a força da nossa militância dos nossos parlamentares prefeito vice-prefeito mas terá também aí a possibilidade da reeleição da presidente Dilma com essa força e a nossa candidatura a governo para que a gente tenha toda a militância junto trabalhando nessas eleições nesse pleito para o governador vamos finalizar aqui então com o doutor Gilvânio a participação dele o advogado que sempre esteve conosco aqui está voando por outros áreas outros lugares agora é secretário do governo aqui do município de Goiânia e ele faz uma pergunta já com um comentário também seria melhor em consenso um consenso na verdade entre PT e PMDB para evitar nenhuma fragilidade das candidaturas depois de assumir o poder aí sim haveria uma alternância de repente poderia isso acontecer olha eu acho que é interessante que as eleições em dois turnos é para isso se você em cada partido entende que tem um nome que possa ter uma identidade com o eleitor eu acho que o partido precisa apresentar esse nome e no segundo turno você poder buscar o grupo que você tem a similaridade nós temos um grande projeto nacional onde o PT e o PMDB estão juntos já temos aí o vice-presidente Michel Temer do PMDB presidente Dilma do PT e esse trabalho vem sendo construído também em alguns estados em algumas cidades Goiânia é um exemplo disso a Nápoles também é um exemplo disso nós estamos na prefeitura mas o secretário de indústria e comércio por exemplo é do PMDB agora se nós temos um nome o PMDB ainda não escolheu o seu nós podemos se dermos para caminhar junto no primeiro turno vamos caminhar se não dermos para caminhar nós estaremos juntos no segundo turno no mesmo projeto para podermos obter a vitória para o governo em 2014 em Goiás então é importante que a gente entenda que mesmo que nós tenhamos candidaturas num primeiro momento para que o eleitor possa fazer essa opção nós estamos aqui buscando a unidade com o meu nome eu quero buscar a unidade mostrando que o nome novo que tenha conhecimento que tenha capacidade administrativa e articulação política ele identifica com aquilo que o eleitor está buscando e que o PT tem esse nome obviamente o PMDB vai apresentar o seu se nós conseguirmos fazer nesse entendimento já no primeiro turno ótimo se não no segundo turno com certeza nós estaremos juntos ok muito obrigada prefeito por ter comparecido aqui estado com a gente falando a respeito de política dos projetos das ambições de tudo que tem organizado a vida do senhor e também que tem aí de projetos para organizar a vida do goiano também espero que o senhor venha mais vezes para a gente debater se for candidato a gente vem aqui para um debate também e que tenha boa sorte nos projetos e que a gente possa com certeza ter bons bons momentos daqui para frente na política mas agradecer a vocês o espaço programa Politeia Fonte TV que nos dá essa oportunidade de poder estar aqui essa noite conversando com o povo goiano conversando com as pessoas que querem ver a política que querem entender e o quadro cenário político que nós estamos vivendo no estado de Goiás como eu disse a oportunidade que o partido trabalhador de ter me convidado eu como prefeito de Anápolis ter aceitado é para que a gente possa pedir o apoio pedir e fazer com que as pessoas possam entender que a oportunidade é dada pelo eleitor você que está aí na sua casa nos ouvindo e ouvendo e percebendo a dimensão da escolha e a importância da escolha de um novo governador é importante que você faça parte desse processo político escolhendo bem votando bem e a decisão é do telespectador então nada melhor que vocês nos darem essa oportunidade desse momento de podermos colocar esplanar conversarmos e falarmos com o povo goiano no mais eu quero aqui desejar uma boa noite a todos e obrigado pela oportunidade de estar com vocês espero que tenha mais agenda para vir aqui falar com a gente mais vezes com certeza obrigada Weren então também semana que vem a gente se encontra sem dúvida nenhuma um abraço aqui para a Alana Marinho não deu tempo de ler o comentário dela aqui que perguntava da relação do pré-candidato com o governo federal acredito que seja boa um abraço a todos que nos acompanham obrigado ao prefeito Antônio Gomir Luzemi professor Alberto Carlos até semana que vem se Deus quiser um bom restinho de domingo a todos professor boa noite também a gente se encontra aqui semana que vem se Deus quiser encontramos sim Luzemi eu quero assim prefeito dizer que estou surpreso muito surpreso mesmo acho que o senhor está comentei aqui já no programa e quero reforçar esse comentário meu caminho que o senhor escolheu foi um caminho coerente conciliador e uma postura de postura partidária que é o mais coerente no processo democrático dentro do Brasil então são exemplos de maturidade e de respeito a agentes públicos de vários partidos de cada cidade e públicos também então essa postura que o senhor tomou de como levar essa pré-candidatura do senhor demonstra um respeito junto à sociedade a agentes públicos que é necessário não dá para vir as coisas de cima para baixo tem que ir lá conhecer fazer o que o senhor está fazendo mesmo andar olhar nos olhos das pessoas ver a necessidade ver realmente com as carências os desejos o anseio ver qual que é o desejo da população com isso eu acredito que no momento certo o senhor vai trazer um programa para o estado coerente e maduro para uma eleição uma surpresa e eu acredito que o senhor está no caminho já falei aqui que é o caminho mais coerente mais correto de uma pré-candidatura hoje que é buscar esse apoio de agentes públicos pelo estado afora ô comadre obrigado viu compadre por esse tempinho que nós tivemos de prova foi bom demais conhecer lá o nosso prefeito de aná para saber que nós temos um prefeito que está dando certo lá né campeão você tem a oportunidade de avaliar melhor de ouvir de poder testar de olhar nos olhos e saber o que é melhor para nossas vidas política tem tudo a ver com a sua família com a minha família com nossos filhos com o nosso futuro com o nosso futuro com tudo que nós temos na nossa vida tá bom vamos ser vamos tomar decisão vamos falar de política vamos conversar sobre política vamos ser omissos não tá bom faz um mal danado fica uns picareta aproveitando aí da gente tá bom um abraço com o Madre um abraço com o Padre até semana que vem e fica um desejo para você como diz a Luzini tá bom essa semana você possa sentar e comer um empadão daquele recheado mesmo de coisa do nosso do nosso estado tá bom beijão e até semana que vem é fica aí a dica então e a gente se encontra então semana que vem aqui se Deus quiser com o Politec é pura política uma semana abençoada para você ali continue acompanhando porque nós estamos ouvindo todos os pré-candidatos e também as pessoas importantes da nossa da política né que tem discutido feito a política aqui no estado de Goiás ótima semana semana abençoada e fica aqui com a gente na Fonte TV porque tem uma programação voltada para você e para a sua família também até lá e para a sua família